Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo tutorial de estradas. Eu vou ensinar algumas coisinhas pra vocês que eu andei aprendendo, eu andei fazendo algumas coisas com estradas e eu vou ensinar. Vamos ver se vocês conseguem entender, pegar aqui. Se você começar uma estrada e segurar o shift, você sabe que ela vai só nos sentidos de 45 em 45 graus. E segue também, se você apertar o botão do meio aqui, ele segue o sentido da bússola, então norte, sul, leste, oeste, etc. Se você colocar aqui, essas estradas tem um tamanho de 24 metros de largura, enquanto as avenidas tem tamanho de... vamos colocar uma aqui. Tem tamanho de dobro, é o 40... 24? 48 metros. Isso. Vou ensinar algumas coisinhas que eu aprendi. Por exemplo, quando você coloca nesse espaçamento aqui, nessa distância, quando abre a guide, esse guia aqui, você está colocando no melhor espaço possível quando você tem duas estradas dessa maneira, duas ruas dessa maneira. Porque aqui no meio, existe um espaço de 96 metros de largura, que é o tamanho... 96 por 96 é o tamanho máximo que uma propriedade máxima densidade pode alcançar. Você pode ver aqui, com a rua de alta densidade, ela chega até o outro lado. Então ela vai ocupar todo esse espaço. É o espaço melhor. Mas aí eu andei vendo aí uns errinhos que muita gente faz. Por exemplo, se você segurar o CTRL e clicar, você deleta todo o segmento. É você utilizar, por exemplo... vamos colocar de novo a rua do meio aqui e dar uma passada só. Mas de quanto é que você vai colocar uma avenida aqui no meio? É uma avenida de dois tamanhos, assim. Você vem aqui, deleta, você vem e coloca a sua avenida. Só que o que você acabou de fazer? Você acabou de diminuir agora esse espaço. Esse espaço não tem mais 96 metros. Então quando você coloca de novo a casa, você vê que fica esse cinza mais escuro, ó. Você consegue... é... verde mais escuro, idiota. Você consegue ver aí, ó, um verde mais escuro. Ou seja, o máximo que vai crescer aqui nesse espaço são propriedades de baixa densidade. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, mas e aí, Max, como é que eu faço? Deixa eu deletar aqui pra mostrar pra vocês. Se você for fazer alguma coisa com avenidas, por exemplo, você coloca uma normal aqui. E aí você pode ver que a distância é de 96, ó. Vou colocar aqui uma pequena. E se você colocar avenida, você não pode continuar daqui. Você tem que colocar aqui, ó. E aí você coloca na guia que ela cria. Claro, é um pouquinho maior aqui esse espaço, mas é um tamanho suficiente pra você criar edifícios de alta densidade. Então você tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que é legal também mostrar... É... deixa eu colocar aqui. Só pra mostrar pra vocês. Se você colocar avenida com avenida, vai ficar... Você pode ver que vai ficar bem maior aqui, ó. Vamos fechar tudo aqui. Beleza? Isso fica bem maior. Ou seja, se você prestar atenção e colocar aqui um... Aqui no meio, são 96 vezes 2, dá... Sei lá, gente. Dá muito. Dá... 96 vezes 2 dá quase 200. Dá 200 menos 8. Dá 192. Não. Tô viajando, Katsu. Isso, acho que é isso. 192. Não tô viajando, não. 96 vezes 2, 192. Aqui cabem exatamente dois prédios de média densidade, de alta densidade aqui nesse espaço. 2, 2, 2 e 2. Então é legal saber essas regrinhas pra não fazer cagada e estragar a sua cidade. Vamos agora aprender algumas outras coisas. Eu criei algumas coisas antes de começar aqui. Como, por exemplo, essa curva aqui, ó. E por que que eu quero mostrar essa curva? Porque quando você vai criar uma cidade, uma rua assim, ó. Vamos criar aqui e criar aqui. Ela fica com esse canto aqui, ó. E você pode ver que tem faixas de pedestre aqui no meio. E aí você pensa, pô, mas legal, faixa de pedestre pra atravessar. O problema é que isso aqui, primeiro que fica feio, fica horrendo. Olha esse canto que mal feito. E eu não gosto muito. Mas também causa problemas de trânsito depois. Eu andei estudando um pouco o trânsito, porque muitas coisas estão me deixando meio revoltado com o trânsito. Mas tudo bem. Então como é que faz isso aí, Max? Vamos deletar isso aqui. Segurando Ctrl, você deleta todo o segmento até a próxima rua. Então vamos montar aqui pra mostrar pra vocês. Você vem aqui, coloca um, coloca o outro, normal, como se fosse fazer o canto mesmo. Só que aí você pega... Pode até pegar uma estrada de terra pra fazer isso. E você corta dessa maneira aqui, ó. Acho que não pode ser estrada de terra, tá, gente? Tem que ser no mínimo a maiorzinha aqui. Se você colocar muito no canto, não vai dar, né? Mas se você colocar logo depois do canto, você coloca desse jeito. Aí você fala, pô, Max, mas que feio agora. Mas aí você deleta, ó. Segura o Ctrl e vai deletando os cantinhos até o meio. E aí fica desse jeito. Aí você pega a sua avenida de alta densidade com a parte de arcos. E liga um arco até o outro. Voilá! Não temos agora. Temos, aliás, uma coisa muito mais bonita. E muito mais elegante. E sem faixas de pedestre. Você pode continuar colocando todo o seu zoneamento aqui. Se você quiser. Beleza? Essa parte aqui é uma coisa muito legal que eu curti pra caramba. Vamos agora deletar aqui rapidinho. Deletar aqui. E fazer mais uma coisinha aqui que eu achei muito bacana. É se você, por exemplo, criar... Deixa eu tirar aqui a parte. Deixar reto. Beleza? Se você criar uma coisa mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3... Criar aqui. Vamos só criar um aqui. E você vai poder criar pra cá. E aqui. Muito bem. E faltou uma coisa. Faltou criar até aqui. E criar até ali. E... Voilá. Deixa eu deletar essa parte do meio aqui. Beleza. Faz de conta que você tem uma coisa mais ou menos desse tamanho. Se você olhar aqui, ó. São 4 quadrados que tem lá dentro. Oh, desculpa. São 9 quadrados. 96 por 96. Ou seja. Menos aqui no meio, né. Aqui no meio você não vai usar nada. Não vai crescer nada aqui no meio. Mas teriam 8 prédios grandes aqui. Mas aí eu gostei uma coisa legal. Se você pegar as avenidas aqui dupla densidade. Você consegue achar o meio, porque seria exatamente onde eles iriam colocar o meio desse lugar. Então você vem aqui e só faz uma demarcação pequena. Pega de novo a sua estrada normal. E segue até o meio aqui. Essa linha. Perfeito. Aí você fala. Pô, mas o que você tá fazendo aqui, Max? Aí você pega a parte de estradas circulares. E aí você faz assim, ó. Até chegar na linha. Chegou na linha. Soltou. Aí você fala. Pô, Max, mas por quê? Porque se você passar muito da linha aqui, vai ficar ruim. E eu gosto desse desenho. Você vem aqui e depois deleta todas as rebarbas aqui. Fica um quarteirão muito elegante. Onde você pode colocar casas em todos os lugares. E você também pode colocar, por exemplo, prédios aqui dentro. Dependendo se você tivesse colocado um pouquinho maior. Mas pode colocar parques nesse aqui, por exemplo. Você pode colocar parques dentro disso aqui. Fica bem bonito, elegante. Você pode colocar árvores, por exemplo. Pode vir aqui, ó. E tascar árvores aqui dentro. Olha, ó. Fica um negócio elegante pra rua. E você pode também criar, se você preferir. Você pode colocar atravessando. Dessa maneira aqui, ó. Vem aqui. Oh, meu Deus. Não acredita. Oh. Voltou. Vem aqui. Atravessou. Deletou do meio. E aí forma um roundabout, né. Uma rotatória. Que é muito legal. Eu acho que fica muito elegante a cidade, ó. Um quarteirão muito bacana e muito bonito. Eu gosto. Então acho que vocês gostariam. Devem gostar também. Vocês podem ver aqui uma entrada de cidade que eu fiz. Que eu adorei. Eu acho essa entrada de cidade uma das melhores jeitos. Depois que eu comecei a criar. Que é fazer dessa maneira aqui. Vamos deletar tudo aqui. Pra mostrar pra vocês como que faz. Vamos deletar tudo. Vocês falam. Pô, Marcos, você tá perdendo dinheiro e tal. Mas relaxa que eu criei uma zona só de teste pra mostrar pra vocês. Como é que você faz isso aqui? Você pega uma estrada de terra. Segue um pouquinho até o mais pra frente aqui. Aí você pegou isso aqui, ó. A área de avenida, né. Você clica aqui e faz uma estrada. Sei lá. Mais ou menos até aqui. Faz meio próximo. É um pouco de olho e tal. Você vem aqui. Vem lá de cima. Até aqui. Se você quiser, você pode, por exemplo, deletar uma parte. Fazer assim, ó. Deletar uma parte pra ficar perfeito. Quer ver, ó. Pega a avenida agora. Colocou aqui no meio. Faz até onde termina. Vem de novo aqui. Faz até onde termina. Assim fica perfeito. E aí você pega depois a parte de arco. E passa de um até o outro. Ou você pode fazer... Vim até aqui. E vim até aqui. Ficou zoado. Não sei porquê. Deixa eu deletar essa parte. E essa parte. Eu não quero deixar com... Coisas ruins ali. O que você pode fazer... Vamos lá, de novo. Colocou aqui. Perdão. Um pedacinho só aqui. Um pedacinho só aqui. Ok. Tá perfeito. Vamos colocar um pouquinho mais pra baixo. Acho que precisa ser um pouquinho mais pra baixo aqui. Mas não tem problema. A gente pode fazer desse jeito assim, ó. Dar uma alongada aqui. Pra deixar tudo no mesmo tamanho. Assim. Tem que encostar aqui pra pegar o guia. E aí você pega o seu arco. E... Não é essa ferramenta. É o de arco. E não o de desenhar livremente. E... Faz um roundabout dessa maneira. E liga tudo aqui. Aí você fala... Pô, Marcos. Mas ficou meio esquisito. Eu sei. Mas eu acho muito bacana o jeito de começar a cidade. Vamos deletar aqui. Vamos dar um upgrade aqui, ó. Só pra não ficar com essa intersecção extra. Perfeito. Aqui chega o tráfego e ele já dispersa pra vários lugares na cidade. Só dependendo de como você fizer esses lados aqui. Eles podem ficar maiores ou menores. Fica um jeito bem bacana. E aí você pode, por exemplo, criar uma linha reta aqui, ó. E fazer, por exemplo, uma rotatória aqui no meio. Como a gente fez naquela hora. E colocar coisas. E continuar desenhando. Agora eu vou mostrar uma utilidade da... Por último aqui. Uma utilidade das estradas curvas, né. Porque são estradas que desenham dessa maneira assim, ó. Fazem desenhos livres do jeito que você quiser. Você faz o desenho que você quiser. Podem ser criativas, mas não muito úteis se você não tem um guia. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar ali, só pra deixar limpo o terreno. E eu vou mostrar pra vocês aqui uma utilidade. Se você passar aqui o mouse, ó. Você vai ver que esse espaço aqui é o tamanho de 96 metros. Que dá pra caber um prédio de alta densidade. Então o que você vê? Você vem até aqui, ó. Faz uma ligação reta. Apertando o I, né. Que pra fazer uma ligação reta até aqui. Se você quiser, você pode fazer tudo assim, ó. Perfeito. Você pode deletar. Deletar e deixar só uma pontinha. Pra ver pra quê. Porque agora você pode pegar a sua estrada curva. Colocar o mouse na rotatória. E aí a estrada curva, ela segue essa linha. Você pode ver que ela segue perfeitamente essa linha. Então você pode, por exemplo, vir até aqui. E colocar aqui se você quiser. É um jeito. Ou o que eu gosto de fazer é colocar aqui. E ligar essas duas com linhas retas aqui. Beleza? E beleza. Ao invés de passar uma linha reta aqui, e não caberia prédios de alta densidade. Fica essa curvinha aí. Dependendo da onde você colocar, fica essa curvinha. Vamos mostrar mais uma coisa aqui que eu acho que é interessante. Que eu acho bacana. Vamos deletar todas essas aqui do meio. Perfeito. Nossa, nasceu uma floresta quando eu destruí ali. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos colocar agora aqui, ó. Se você tiver, por exemplo, vindo com a avenida, ruas desse lado. E ruas desse lado. E aí você fala, pô, legal, tal. Como é que eu posso... Por exemplo, você quer fazer assim, ó. E juntar daqui pra cá. Fica esse desenho meio esquisito. Eu, ó. Na minha opinião, né. Se você colocar e iniciar só um pouquinho. Iniciar só um pouquinho. Se você pegar a estrada de arco, você pode fazer esse desenho. Você vem aqui, ó. Você vem pra esse lado. E aí, juntou. Ele faz essa suavização, deixando um espaço perfeito. Pra um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito prédios de alta densidade. Eu acho que é uma coisa bem bacana. Fica bem diversificado. E você vai ficando com cidades cada vez melhores. Depois, no futuro, você pode começar a fazer coisas mais bonitas. Como, por exemplo, imagina uma avenida assim, ó. Dessa maneira que eu ensinei pra vocês. Coloca aqui. Coloca aqui. Pô, que bizarro esse negócio do canto aqui. Eu acho horrível. Então, o que você faz? Você vem aqui. Deleta. E faz aquele chanfro, né. Deletou aqui. Faz o chanfro. Pega a avenida. Com parte em arco. E... Voilá. Faz essa... Parte que eu acho uma das coisas mais legais que eu aprendi nesse último final de semana. E olha, tá chovendo. Barulho de chuva. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aqui de como utilizar estradas de uma forma melhor. E nunca, nunca façam isso, hein. Lembrando de novo. Vou até fazer de novo. Porque senão o pessoal esquece. Colocar aqui. Vai colocando avenidas. Vai colocando avenidas e fala... Opa! Eu queria colocar uma avenida de alta densidade aqui. Queria colocar uma avenida de alta densidade. Daí o que você faz? Você deleta uma parte aqui. Vem e coloca uma avenidona aqui detonando tudo. Você pode, por exemplo, deletar aqui. E colocar uma avenida. Lembre-se que esse espaço não vai caber, hein. Se você colocar aqui, ó. Você pode ver. Aqui ele cabe. Aí aqui ele vira azul mais escuro. Não vai caber. Então cuidado com isso que estraga muito a cidade. Fazer esse tipo de coisa. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa aquele joinha. Vê os meus outros vídeos aí de SimCity. Que eu vou começar mais pra frente a fazer cidades assim. No momento eu ainda vou continuar com as coisas quadradas. Mas depois que eu fizer uma cidade de cada tipo e tal, eu vou começar a usar cidades assim e tentar eliminar cada vez mais as intersecções. As intersecções atrapalham muito. Por exemplo, aqui é uma intersecção necessária. Mas tem algumas intersecções, por exemplo, as de curva que eu mostrei diversas vezes aqui, que é assim. Elas podem ser eliminadas com o tempo. Fazendo um simples trabalho de desenho industrial aqui. Fica meio esquisito. Eles talvez coloquem mais pra frente. Mas não é tão demorado. Gastam-se um pouquinho mais de dinheiro, é óbvio. Mas fica razoável. Lembrando que você vai reto e depois curva. Se você começar a curva antes, ele vai fazer pro lado errado e vai errar. Começa curvando. Também não fica bom. Então você segue o desenho como se você quisesse fazer a curva. Beleza, então pessoal. Se você gostou, deixa aquele joinha. Deixa aquele favorito. Compartilha com os amigos que você vai me ajudar muito. E vai me ajudar cada vez mais a ter inspiração pra trazer vídeos para vocês. Tá bom então? Fica aquele abraço, aquele beijo. Até mais e tchau! Opan Gangnam Style Gangnam Style Thanks for watching